E aí, gente, beleza? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este vídeo. Aproveita aqui e dá uma força para o canal, se inscrevendo, caso você não é inscrito, tá? Deixe no seu like, no seu comentário e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vai ajudar bastante, porque você tá osso, viu? Tá osso aqui. Levar vídeo para o YouTube. Se eu estivesse gravando o vídeo unicamente para ganhar dinheiro, certamente eu não estaria falando mais com você nesse momento. Pode olhar pelas views aqui. Caiu bastante, sabe? Como eu disse em outros vídeos, caiu muito mesmo. Não foi 50, 40%. Caiu uns 90, 95% aqui a relevância dos vídeos aqui no canal. Então, eu preciso muito contar com você. E esse vídeo aqui, certamente eu não vou agradar a escumalha aqui do YouTube, né? Porque as pessoas não gostam que repercute alguma notícia boa que ajuda na imagem do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, no caso dessa garotinha aqui, que foi aquela garotinha que dizem que recusou cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, depois voltou atrás e teve que fazer uma errada. Eu fiz até vídeo a respeito disso aqui, tá? Vou deixar até o card aqui, onde eu mostro o exato momento que a garotinha supostamente não quis cumprimentar o presidente. Dá uma olhada aí nesse card. Então, pois bem. Eu disse num vídeo, não sei se foi quarta-feira, quinta-feira, que o presidente havia recebido a garotinha Yasmin e também o pai dela no Palácio Planalto. Hoje, sábado, dia 27, dia 27 de abril de 2019, o presidente foi até nessa cidade estrutural, não sei se é bairro, uma espécie de bairro lá em torno do ADF, para fazer uma visita na garotinha. Lembrando, abrindo parênteses aqui, claro que é marketing. É marketing sim, mas é de toda forma uma pessoa humilde, que mora num lugar pobre, na periferia. É uma honra, cara, receber uma figura máxima da república que é o presidente, tá? Embora, ah, mas ali não é nobreza da parte dele e tal, beleza. Mas para uma pessoa pobre, vamos combinar, é uma grande moral, digamos assim, receber o presidente na sua casa, sabe? Eu acho, se o sujeito não for ladrão, se o presidente não for ladrão, como no caso do Lula, é um prazer receber uma figura pública, sim, uma autoridade, que não seja um ladrão, tá? E eu receberia numa boa, mas não é no caso. Pois bem, Jair Bolsonaro foi até a cidade, a culpa da primeira dama, para levar uma camiseta do Flamengo e também a Michele levou um bolo para a família, mas sim, com a intenção de desfazer o mal-entendido. Olha essa matéria rapidão aqui, Bolsonaro visita a menina na estrutural para desfazer o mal-entendido. Como eu disse, é marketing, mas, mano, vamos combinar, para uma pessoa humilde ou pobre, é muito bom receber uma autoridade máxima da República. E as 28 anos apareceu, vou partir, aqui tem a foto aqui, essa foto aqui você tá vendo, parece que ela está recusando a comentar o presidente, cara. É sério, você acredita nisso aí? Então, o que eu falo? Mesmo que ela não goste, vamos supor que ela não tinha afeição pelo Bolsonaro, ou a família não tinha, mas a partir de então tem, né? Porque o presidente deu total atenção para a família, aquilo que eu falei, afagar, sentir que de alguma forma importante, mesmo que ali, tão mágico, claro, mas mostra a humildade do presidente. É uma das marcas, sim, que, apesar dos pesares, das caneladas que ele faz, eu acho um sujeito muito humilde, e até então ele não perdeu essa humildade, não. Acompanhado da primeira-dama, Michele, o presidente Bolsonaro visitou na manhã desse sábado, hoje, dia 27 de abril, a família da menina Yasmin, de 8 anos, na cidade estrutural. O Bolsonaro explicou que a visita tinha o objetivo de desfazer o mal-entendido, e Yasmin é a garotinha que apareceu em um vídeo no qual aparentava se recusar a cumprimentar o presidente, que, como eu disse, é fake news. Não vi noticiado, não, né? Se você quiser parar para ver, dar um pause, beleza, isso aqui eu não vou ler tudo, que não se faz necessário, não precisa, né? É, lá embaixo, a vida desse sábado deu de presente a camisa do time rubro-negro de Yasmin, e Michele levou a família um bolo, tá vendo? É muito bacana, cara, vestindo a camisa, girou fotos, etc. Então, mano, só quero dizer de repercutir isso aí, que certamente a mídia não vai repercutir, porque, primeiro, não é notícia, assim, relevante, não é, assim, editorial, né? Mas também porque eles não vão querer fazer propaganda de graça para melhorar ou continuar boa a imagem do presidente. Por falar em imagem, eu lembrei daquela peça publicitária, que eu até fiz um vídeo antes, se você também quiser dar uma olhada, o card está aparecendo aqui, onde que ele veta a propaganda do BB e diz que aquela propaganda pode, e as outras propagandas iriam passar pelo crível, sabe? Pela análise do planalto. Depois ele voltou atrás na questão da análise, que a estatal tem uma autonomia. E aí, algumas pessoas, eu vi uns retardados na rede social, lá no Twitter, por exemplo, eu vi retardados também aqui na plataforma, dizendo assim, quem é o presidente? Que autoridade que o presidente tem para vetar a publicidade do Banco do Brasil? Que autoridade? Olha, eu fiquei assim, eu entendi. Autoridade, de repente a pessoa está falando assim, autoridade na questão publicitária. Beleza. Mas de um contexto amplo assim, como assim autoridade? Eu quero o presidente. E sabe o que o Jair Bolsonaro respondeu quando foi indagado assim, se ele poderia, se ele teria autoridade para analisar a questão publicitária? Ele disse o seguinte, eu sou o presidente. Quem nomeia o presidente do Banco do Banco sou eu. Então não precisa falar mais nada. Exatamente isso que o presidente falou. Que ele nomeia o presidente do Banco do Brasil. Então, logo, não precisa falar mais nada. Quer dizer, ele, na hierarquia, ele está acima do presidente do Banco do Brasil, porra. Então, quando o sujeito vem todo recalcado, com todo o retardamento mental, fala assim, aquilo é a autoridade que o presidente tem? Porra, ele é o presidente. Simples assim. Não tem um ditado que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo? Então, o presidente do BB tem juízo e quer manter seu emprego, porra. Embora que eu deixei bem claro no vídeo que eu, eu não tiraria a peça, tá? Mesmo que a peça estava produzida, estava pronta e tal, custou dinheiro. Mas eu não sei se ele voltou atrás também em voltar a circular aquela peça. Eu acho que sim também, tá? Eu creio que sim, essa peça voltou sim e voltou atrás na questão do... Não precisa passar para o crivo. A estatal tem autonomia. O Bolsonaro apenas, digamos assim, foi assodado, tá? Isso é normal. Mesmo porque, como eu acabei de dizer, o presidente é uma pessoa humilde e até agora o poder da presidência, o poder que ele tem naquela cadeira no plano do Planalto não subiu a cabeça, beleza? Então, gente, dá uma força para o canal aí, como eu disse no início, compartilhando, se inscrevendo, porque a relevância do canal simplesmente despencou. Então, realmente, eu preciso contar com você. Assim que possível, volto um novo vídeo para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coaching Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho